O Código Tributário tem o objetivo de organizar as atividades relacionadas aos impostos pagos pela população ao município. Em Goiânia, o código está defasado. Foi criado há 46 anos. Uma comissão foi montada em julho deste ano para conseguir revisar e atualizar o texto. As propostas de mudanças foram apresentadas à imprensa nesta quarta-feira. Esse Código Tributário é completamente sem aumento de arrecadação. Já que o primeiro ponto positivo é sem aumento de arrecadação. Essa mudança do Código Tributário com certeza fará a justiça social que nós sempre buscamos e sempre desejamos. A zona fiscal que foi extinta afrontava o conceito de justiça fiscal. O novo modelo valoriza a capacidade contributiva de cada cidadão. Nós temos, por exemplo, em 1975, o setor central era o mais valorizado de Goiânia. Hoje, ainda paga o IPTU mais caro da cidade. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, deve ter alíquota reduzida de 5% para 2%. Isso para os serviços de informática e congêneres, desde que estabelecidos em um polo tecnológico de informação. Também para serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens, serviços de diversões, lazer e entretenimento. E para empresas públicas e sociedades de economia mista instituídas pelo município. O Imposto sobre Transmissão de Imóveis, o ISTI, deve ter a unificação da alíquota em 2%. Também tem mudanças previstas na área de estímulo à aquisição de imóveis residenciais e ao setor empresarial. A proposta pede ainda o fim das zonas fiscais na cobrança do IPTU e ITU e a progressividade pelo valor venal do imóvel. A maior alíquota é para a região central e a menor alíquota é para regiões periféricas. Essa situação se inverteu ao longo desses anos. Hoje temos uma região central desvalorizada e temos as regiões periféricas onde estão os condomínios fechados de alto padrão. Então essa calibragem precisa ser feita. Segundo a Prefeitura, o fim das zonas fiscais vai resultar na redução de IPTU para 45% dos imóveis da capital. Mas também, aumento de até R$ 9,00 por mês para 24% dos imóveis. Para outros 16%, o aumento previsto é de R$ 28,00 no valor mensal. Com relação à arrecadação do município de Goiânia, a premissa básica que nos orientou no sentido de elaborar o código, em primeiro plano, era a justiça social. E essa está sendo feita. E também a manutenção da arrecadação do município de Goiânia, de forma que a Prefeitura mantenha as suas políticas públicas, principalmente para o mais vulnerável. O IPTU social lançado na pandemia deve tornar-se permanente. Donos de um único imóvel residencial com valor venal de até R$ 100 mil ficariam isentos. A proposta aborda ainda a redução de 30% do IPTU pelo período de três anos para empresas estabelecidas nos polos de desenvolvimento. Ao todo, são mais de 300 artigos. 100 novos. A nova lei precisa ser aprovada até o dia 30 de setembro na Câmara de Vereadores. 90 dias antes do encerramento do ano fiscal, para que as medidas possam valer em 2022. A Câmara vai fazer o seguinte, esforço concentrado para aprová-lo dentro do princípio da noventena. Ou seja, trazer o prefeito até dia 30 de setembro para que ele faça a sanção da lei, para que esses princípios sejam adotados no início do ano.